Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje eu vou listar aqui as diferenças do mundo paralelo que a gente vê na terceira temporada de Dark. Lembrando que teremos spoilers se você não assistiu tudo de Dark. Fica avisado, beleza? Pra você não ter nenhuma surpresa estragada e também não se esquece de se inscrever no canal se você está chegando aqui agora. A gente tem bastante conteúdo de Dark e de outras séries, então se você é fã aí, com certeza você vai curtir o canal, beleza? Disso tudo, vamos deixar de enrolação e vamos pro vídeo. No final da segunda temporada a gente aprende ali que tem outro mundo alternativo, um mundo paralelo ao mundo que a gente já estava acompanhando desde a primeira temporada. E a terceira temporada ele explora muito bem isso e a gente vê que existem algumas diferenças nos personagens e nesse mundo que a gente acompanha aí pra conclusão, pra temporada final de Dark. E pra você aí que tá começando a assistir a terceira temporada ou então já acabou e não pegou muito bem quais foram as diferenças ali, tá tentando entender melhor o que aconteceu nessa doideira toda que Dark proporciona pra gente. Vou listar aqui as principais diferenças, beleza? Pode ser que eu tenha perdido um ali ou aqui, então é importante que se você tiver identificado aí uma diferença e tal que eu não citei no vídeo, deixe nos comentários pra gente poder aumentar mais essa discussão, beleza? Mas eu acho que eu peguei todas as diferenças aqui. Pra ficar mais fácil de entendimento aqui, eu vou chamar a Terra da primeira temporada de Terra 1 e a Terra que a gente viu paralelo no final da segunda temporada e na terceira de Terra 2, beleza? Pra ficar todo mundo aí a par do que tá acontecendo. A primeira diferença, bem óbvia na verdade, é que na Terra 2 o Jonas não existe. Por que o Jonas não existe? Porque na Terra 2 o Mikkel ele nunca voltou no tempo, ou seja, se ele nunca voltou no tempo, ele nunca se apaixonou ali e teve um filho com a Hannah que acaba dando a luz ao Jonas. Ou seja, não teve todo o ciclo ali de árvore genealógica do Jonas sendo filho do Michael com a Hannah e aí tendo toda aquela confusão. Então na Terra 2 o Jonas não existe. A segunda diferença aí que a gente tem na Terra 2 é que o Yurik e a Hannah estão juntos, e assim como pode ser ali como a gente tem na Terra 1, mas eles já estão juntos oficialmente na Terra 2. Como assim? Na Terra 2 ele se divorcia da Katerina, ele passa a morar com a Hannah e aí ele inclusive engravida a Hannah, que é outra diferença aí que a gente tem na Terra 2. Porém, ele tem um caso com a Charlotte Doppler, ou seja, ele tá traindo a própria amante com outra amante. O Yurik realmente não é um cara pra se relacionar não, é uma pessoa de bem, de bom caráter aí. E falando aí na família Doppler, a gente vê que a Elizabeth Doppler é da Terra 2, ela não é surda nem muda, ela fala perfeitamente. E na verdade, essa condição aí de ser surda e muda vai pra irmã dela, a Francisca, a Francisca ali, que é muda, que não fala, que não escuta e tal. Diferente da Terra 1, onde a Elizabeth que tem essa condição. Outra diferença aí que a gente tem, né, que é uma piada já de Dark, é que o Waller, né, aquele policial da Terra 1 que não tem um olho, na Terra 2 ele tem os dois olhos, mas ele não tem um braço. Ou seja, sempre vai faltar alguma coisa no pobre do cara, sinto muita pena dele, mas na Terra 2 ele não tem um braço. E falando em olho, né, toda essa questão aí de faltar coisas, a gente vê que o Held Doppler da Terra 2, ele tem todas as orelhas ali, as duas orelhinhas de boa dele. Porém, ele não tem um olho. Por quê? Porque quando o Yurik da Terra 2 viajou no passado, ele acabou atacando o Held como ele fez na Terra 1. Porém, ao invés de ele tacar na orelha, ele atacou no olho, então o Held da Terra 2 não tem um olho. Outra diferença interessante aí pra gente analisar é que na Terra 2 a Marta não namora o Bartos e sim namora o Killian, que é o irmão do Yazin, que foi, que sumiu lá nas viagens do tempo, que a gente vê na primeira temporada na Terra 1. E na Terra 2 o Bartos ele é todo tímido, ele é meio nerdão, enquanto na Terra 1 ele é meio bovacão, mais descolado. Mas a Marta se relaciona com o Killian na Terra 2 ao invés do Bartos. Outra diferença também que corroborou com muitas teorias que acabaram acertando aí pra Dark é o ponto de ônibus, né? Os posters dos pontos de ônibus são diferentes e muita gente percebeu isso nos trailers ali, durante as temporadas e começou a teorizar em cima que talvez tivesse um mundo paralelo. Quem teorizou isso acertou, porque os pontos de ônibus eles são diferentes, tem posters diferentes. Então quem conseguiu se atentar isso antes da terceira temporada de todas as revelações que a gente teve, já pode jogar na Mega Sena porque vai acertar muita coisa aí. E por fim a última diferença que eu percebi, né? Lembrando que eu posso ter deixado passar algumas, se eu deixei passar deixa nos comentários, às vezes foi alguma coisa muito óbvia e eu não vi, às vezes foi uma coisa muito escondida e eu também não percebi, é que quem acha o corpo do Mads Nilsen depois da fissura aparecer lá no bunker não é o Peter Doppler, como a gente vê na Terra 1, e sim um grupo de amigos, né, da Terra 2. A gente vê que a Marta, o Magnus, a Francisca e a Elizabeth, se eu não me engano ela também tava no grupinho, eles acham ali o corpo do Mads Nilsen, levam pra delegacia lá na Terra 2, e a gente vê ali parecido com o ciclo da Terra 1. Além disso a gente também tem a diferença aí de aparência do Alexander Barra Boris, diz que na Terra 1 ele não tem barba e na Terra 2 ele tem barba, mas é um negócio muito pequeno que eu só tô citando aqui pra caso a gente fale, ah, você esqueceu. Mas fora isso, não percebi nenhuma diferença grande assim, que nem as que eu citei aqui, não consegui identificar, então se você conseguiu identificar mais, deixa nos comentários, também não se esquece de se inscrever no canal, a gente tá com a nossa meta de 50 mil inscritos, é muito importante, beleza? E também não se esquece de me seguir no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela, beleza? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e valeu!